A galera tá falando do Rian. O Rian não tem visto, ele só tem visto de trabalho, então ele só pode entrar aqui quando trabalha. Era pra ele hoje, tá vendo um reservista agora. Marca um show. Marca um show. Aí tem que pagar imposto, todo rolezão. Não tem como ele fazer um show por mil dólares. Se todo o histórico dele tá lá, show caro pra caralho, vai ter um mil lá, mil dólares. Um show de caridade. Caridade, nós, patetas? Ah, é lá, ó. Tem um deficiente, um obeso, um maconheiro. Achei que você ia falar um argentino. Showzinho de caridade, ó. Mas aí a equipe dele, que eu tô no grupo aqui com todo mundo, falou que ele ia tirar tal de... Eu acho que é reservista, né? Alguma coisa ele precisava tirar. Reservista, ele vai... É alguma coisa. Sei lá, falou aqui no grupo que ele precisava ir num lugar hoje. Não, reservista não é coisa de exército. É, reservista é reserva do exército. Deixa eu ver. Pra quando der merda, os...